esse dinheiro indo para o governo. E você acha que o PIX teria alguma influência em todo esse processo? Porque, na minha opinião, o PIX, agora o governo parece que vai tomar algumas medidas novas, ele facilita um pouco a sonegação, quer dizer, a venda sem nota. Porque o grande problema é ficar na venda sem nota. Não, isso tudo virou coisas paralelas e não faz o menor sentido. Aliás, o que o governo está fazendo é o que está no meu plano, é o que está no modelo. Eles estão seguindo exatamente a cartilha. Isso aí está... Eu fiz essa apresentação lá numa audiência pública, então foi registrada essa minha sugestão. Certo. O fato é que o PIX... Hoje você faz um PIX para um CNPJ. Pera. Eu não entendi. Você faz um PIX para um CNPJ e transfere um dinheiro e não tem nenhum documento fiscal envolvido. Exato. Então, na verdade, a mudança é que você vai fazer um PIX para um cupom fiscal. Então, o comerciante vai ter que imprimir o cupom fiscal e você escaneia o QR Code do cupom fiscal e faz um PIX. Agora, eu integrei os dois sistemas, o sistema de pagamento com o sistema fiscal. Certo. Mas... Fala, Fala. A empresa que vendeu, se ela não emitir a nota, vai depender de uma fiscalização. Quer dizer, sem dúvida que o governo vai ter uma certa dificuldade em ir atrás de todos esses fornecedores que simplesmente deixaram de emitir a nota fiscal, embora o PIX tenha sido feito contra um código lá que representa uma empresa. É. Então, hoje, o PIX, ou o que circula em dinheiro, na verdade, não precisa ter o correspondente cupom fiscal. E tanto criaram o tal do Simples e criaram todas essas coisas, de fato, veio a simplificar, mas é que o sistema era extremamente complexo e criaram um sistema simples, falaram, o cara paga tanto por mês, aí acabou, e criaram uma regra. Mas, hoje, não tem nada mais simples, porque o processo é automático. Certo. Então, no momento que alguém pagou com um cartão de crédito, a transação já é desdobrada. Ninguém precisa fazer nada. Isso aí, lá nos servidores, quando você comprou a mercadoria, quando você pagou pela mercadoria, já ficou registrado o teu crédito. Quando você recebeu, ficou o teu débito, e que já foi uma antecipação de pagamento de imposto. E o sistema, na hora, vai fazer a compensação. Porque, em crédito, ele não vai fazer o débito do imposto, não faz o explícito. Então, tudo isso passou a ser automatizado. E aí E aí E aí Obrigado.